Obrigado. Obrigado. A número regimental declara aberta a 34ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 3ª Sessão Legislativa, ordinária da 18ª Legislatura. Solicita os deputados a registrar a presença nos postos de habilitação. A presença temos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. A presença dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se deixando a receber, discutir e votar a proporções da comissão. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de proporções que dispensa a apreciação do plenário. Sobre a mesa os pareceres de redação final do projeto de lei 3.023 de 2015, 2.784 de 2015 e 4.664 de 2017. Em discussão os pareceres, encerra-se a discussão, em votação, os deputados com a própria união como se encontram. Aprovados os pareceres. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende a recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Rogério Corrêa Celis Laviola. Os deputados que subscrevem, requeram o silêncio termos regimentais, seja formulada a manifestação de apoio ao Comitê de Defesa da Vargem de Flores, especialmente no que se refere à sua luta pela manutenção nas áreas rurais do município de Contágio, conforme de assegurar a continuidade da produção da água necessária ao abastecimento de cerca de 500 mil pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte e de garantir a preservação da bacia de Vargem das Flores. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Governo do Estado de Minas Gerais, à Prefeitura de Contágio e à Câmara Municipal de Contágio. Outro requerimento de autoria dos mesmos deputados. Rogério Corrêa Celis Laviola. Os deputados que subscrevem, requeram os termos regimentais, seja formulada a manifestação de apoio à coordenação nacional do Fórum Mundial das Águas, Fama 2018, pelo importante debate realizado em torno do direito à água e pelas ações de contraposição ao oitavo Fórum Mundial das Águas, a ser realizada em março de 2018. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Governo do Estado de Minas Gerais. Requerimento do deputado Uval Ângelo. Em votação aos requerimentos, deputado Rogério Corrêa Celis Laviola. Cada um por sua vez. Os deputados que apropram a permanência como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Uval Ângelo. O deputado subscreve, requeram os termos regimentais, seja dada esforço por parte da Comissão de Direitos Humanos, no sentido de apoiar e divulgar o trabalho da Comissão da Verdade de Minas Gerais, COVENG, com a divulgação do relatório final da COVENG, realização de debates, oitivo de vítimas e pessoas envolvidas, conforme as temáticas das subcomissões da COVENG. Reprodução dessas iniciativas por meio da TV Assembleia e de outros veículos de comunicação, a exemplo da TV Minas, entre outras ações. Coloque em votação o requerimento. Os deputados que apropram a permanência como se encontram. aprovado. Indagos, deputados, se alguma matéria se apresentar nesta fase. Compreida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, público, convoco os membros para a próxima reunião originária, determino a lavratura dada e encerro os trabalhos. Obrigado.